Eu tô aqui na missão, atrás do helicóptero aqui, vou ver se eu acho o helicóptero pesado. Já sei que a gasolina tá lá no trem, e lá pro trem também pra pegar ele. Consegue achar pra mim também, ajudar a achar o helicóptero pesado? Fechou. É, tem que cair no trem, né? Isso, cair no trem, mas primeiro tem que ver onde tá o helicóptero também. Ele tá aqui, né? Tem que achar esse helicóptero. Tô achando o helicóptero, velho. Ué, mano, tô achando ele não, você achou aí? Ele fica geralmente perto do mapa, assim. Perto do mapa. Eu vou cair no trem e aí já vou procurando já também. Fechou. Mas dá, tipo, uma vantagem pegar ele? Cara, tu assistiu o time do Zanfas ganhando por causa do helicóptero? Vindo até o final do helicóptero? O Zanfas não, o SMzinho fica puto lá? Não, é outra partida. Esse aqui eles ganharam. Tem cara que é a NHCO. Nossa. Alto time ainda aí, filho. Tudo pra pegar, velho. Depois que viu que os caras ganhou, querem tudo pegar junto também. Será que eles pegaram? Toma que não. E eles tão vindo. Ah, já achei. Já achei o galão. Já achei o galão. Peguei já. Peguei já. Tá, e agora? Solta o vante. Agora a gente tem que achar o helicóptero. Agora a gente tem que achar o helicóptero. Pera aí que eu vou pegar a munição aqui. Negra aqui não tem não. Negra aqui não tem não. Tem não. Não, aqui não. Eu vantei, mas tão esperando a gente bem aqui. Tão esperando a gente bem aqui. Eu vou voltar com... Eu vou voltar com... Ainda não achei esse vante, velho. Ainda não achei esse vante, velho. Esse helicóptero. Mas pera aí, você vai voltar, tem cara ali pra trás. Você tá ciente, velho. Aham, eu tô ligado. Aham, eu tô ligado. Caramba, tomara que o galão tenha tomado o helicóptero pesado ainda. Exatamente. Agora pra achar ele aqui tá difícil, velho. Pra achar ele aqui tá difícil. Achou não? Não. Não. Esse aqui é um... Dos que tem aqui é mais só os pequenos. Achei ele, achei ele. Cadê? Achei ele. Marquei. Ah, nossa, pertinho. Nossa, vacilei. Devia ter seguido pra frente. Então vamos seguir então de novo. Bora andar, bora andar. Bora andar, bora andar. Tem que segurar aqui agora. Segurar aqui agora. Aí é só entrar dentro do helicóptero e aí a gente consegue. E aí a gente consegue. Ele tá lá em cima, né? Tá lá em cima, né? É. Só que tem cara aí, hein? Tem que ficar esperto. Vou comprar, vou pegar aqui o negócio do Vant aqui. Ó os caras tretando aí, ó. É. Nossa, o negócio tá lá em cima. Provavelmente os caras vão estar lá em cima, velho. Tá lá em cima, velho. Já tô indo já. Já tô indo já. Peraí, peraí. É, não vi ninguém aqui até agora. Não vi ninguém aqui até agora. Passou um cara aqui. Passou um cara aqui. Opa, tem cara em cima de mim aqui, ó. Consegue mirar aqui em mim? Ixi, eu já tô aqui. Não me perdi. Pegar o helicóptero aqui já. Pegar o helicóptero aqui já. Aê, porra. Consegui aí, finalmente. Vem lá, vem lá. Tô atirando. Peraí, peraí. Peraí que tem cara... Tô tentando me acertar aqui. Tem como tu seguir, prosseguir com o trem? É porque os caras tão mirando em mim aqui. Vem aqui, vem aqui embaixo aqui, ó. Vem aqui, vem aqui embaixo aqui, ó. Então, mas eu tô sem o trem. Isso, tem cara aí. Tão me atirando daí mesmo. Sai daí, sai daí. Então, eu tô caçando eles. Não, é tu contra dois. Tu contra dois? Uai. Vem, vem, vem. É própria. Finalmente consegui esse helicóptero, velho. Mas qual que é a ideia? Ficar dentro dele? A ideia é segurar também. Vem, vem, vem. Segurar também. Abre aqui, porque o helicóptero já tá com dano. Você tem que ver um porto de gasolina agora pra poder coisar ele. Poder coisar ele. E o loadout? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem cara aí nesse loadout. Tem, olha lá os caras aqui embaixo. Olha os caras que estão atirando aqui. Olha os caras que estão em conta aqui, ó. Será que dá pra pegar rapidão? Dá pra pegar rapidão. Eu tô caindo. Já entra no helicóptero, velho. Já entra no helicóptero, velho. Tu pega o helicóptero que eu vou pegar o loadout. Eu vou pegar o loadout. Tá, fechou. Nossa, eu tô preso. Nossa, eu tô preso. Saiu? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peguei agora. Peguei agora. Pode subir com ele. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. Peraí, peraí, peraí agora. Desce mais um pouquinho. Aê. Aê. Pronto, meu filho. Nossa, é muito top, velho. Nossa, a gente com quarteto aqui já era. Vai pra um posto de gasolina. Vai pra um posto de gasolina. Marca aí. Calma aí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse aqui, ó. Tem combustível pra E-T-L. Aí é só recarregar e a gente vai segurando. Os caras pediu loja lá perto. A gente só segura. Só pousar em cima do telhado lá que vai recarregando lá. A Rafa já tá acabando combustível já. A Rafa já tá acabando combustível já. Aí tenta pousar, velho. Aí tenta pousar, velho. Pousar em cima. Pousar em cima. Poxa, é devagar demais. Poxa. Essa é Mizinho e os caras conseguiu ganhar assim, poxa. Só segurando com ele aqui até o final. Só pousar. Só pousar. Aê, tá recarregando agora. Só segura aí, velho. Aê, tá reparando também, pô. Só que eu tô sem munição, hein. Tu tá sem, eu também tô sem também. A gente tem que ver um lugar pra poder... Ó, tem uma compra aí, mas os caras pegam uma compra... Calma aí, tu nem esperou o negócio carregar, espera, espera. Ó os caras chegando aí na frente, ó. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Cadê? Vira pra mim aí, vira aí pra mim aí que eu atirar neles, vira aí. Acagem até desse muro da frente, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui na esquerda. Debaia da ponte, debaia da ponte. Aí, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Mais do lado que eu tava de frente. Pior que tá longe, velho. Só de snipe mesmo. Só de snipe mesmo. Ó lá, tá tretando lá entre eles lá. Deixa lá, deixa lá. Deixa o... A gente procura um lugar de ter munição. Procura um lugar de ter munição. Tá enchendo ali embaixo, tá enchendo já. Agora a gente tem que ver um lugar de ter munição, velho, pra poder recarregar. Calma aí, falta pouco. Calma aí, falta pouco. Acho que já. Já foi, já foi. Achou um lugar aí de munição aí. Deixa eu ver. Preferência na ponta do mapa aí, hein? Apesar que aqui tá difícil de achar. Ah, tem aqui, ó. Tem até aqui, ó. Fora do mapa, os caras vão... A gente volta rapidinho pra ser... Volta rapidinho. É doido, é top demais, velho. É top demais, velho. E ele deve ser difícil de destruir, né? É, poxa, até o próprio Binho falou que isso aqui é quase... Quase invencível, pô. Quase invencível, pô. Cuidado que tem um mosquito aí embaixo, viu? Pra realmente os caras tão... Ó, tu vai, pega munição, que eu já vou estar segurando o helicóptero já. Ó, já tô atirando a gente já. Ixi, tô mesmo, vai, papo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou lá, seguro um pouquinho. Vou pegar aqui a primeira munição. Pronto, pode vir. Pode vir que eu vou pegar agora. Pode vir que eu vou pegar agora. Tão ruxando, hein? Aham. Aham. Tô indo. Pode vir agora. Vem, vem. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, velho. Vem, vem. Aí, pode vazar. Travou, travou. Uai, uai, uai. Travou. Agora fodeu. Agora lascou. Ó que merda, velho. Ó que merda. Tomei, tomei bem no copo aqui, ó. O cara me acertou aqui, ó. Caramba, velho. Que vacilo. Travou a porcaria. A unha já na unha, velho. Ai, caramba. A alegria dura pouco, velho. Travou, né, velho. Tem que clipar isso aí, 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 velho. Porra, mano. Ai, Deus do céu. Tentar segurar aqui, né? Nossa, eu perdi aqui a porra. Caramba. Travou no pote com o helicóptero, aí o bicho foi pra cima e voou. Ah, quebrou. Aí eu falei, pronto. Lá, rasgou. Ó os caras ali embaixo aí, tá vendo? Aqui, eles tão marcando aqui. Aqui, eles tão marcando aqui. Ah, não sei que tu... Ah, não. Nem vai, nem vai, nem vai. Esquece, Léo. Esquece. Tem essa loja aqui, ó. Tem essa loja. Vai nadando. Vai nadando. Tem outra perto aqui, não? A mais perto é essa aqui. A não ser que tu vai pra aquele outro buraco que tu viu ali, ó. Sobe pelo pentágono. Sobe pelo pentágono. E vai. Mas o ruim tá um pouquinho aberto. Mas tenta ver aí. Tenta ver aí. Eu venci. Sacanagem, velho. Sacanagem. Oh, velho. Essa eu tive que equipar, mano. Oh, velho. Que bugada louca, velho. Acho que ele vai fechar pra cá. Ixi, os caras tão atacando bem aqui onde tá essa loja. Tá? Olha lá. Daqui eu tô vendo eles aqui tretando. Em cima da loja. Tu só tem uma chance por causa do... Do smoke. A não ser que tu venha pra cá. Pega esse aqui, ó. Chega no rio rapidão aqui já era. Pega esse aqui, ó. Dá tempo de pegar ninguém? Ah, não. Muito longe, né? Muito longe, muito longe, muito longe. Tá não, tá não. Mas cuidado que tá em campo aberto, velho. Mas cuidado que tá em campo aberto. Ainda bom, ainda bom. Ué, eu só vi a ponta dele travando e o bicho voou pra cima assim. Tu viu ele voando? Tu tava dentro, né? Na tua visão, acho que foi engraçado ainda. Eu caí dele, ué. Eu caí dele, ué. Ele foi empinando, foi empinando. Foi empinando. Na tua visão deve ter sido engraçado, viu? Na hora que eu fui pra sair, não deu. O negócio ficou ruim. As caras tentando te acertar aí. As caras tentando te acertar aí. É. Eu ratinho o bico agora, hein, velho. Ô, velho. Mas então a gente tem que formar o squad com o Junior e mais um pra gente tentar pegar de novo aí agora. Tu desce. Tu desce. Usa o smoke. Usa o smoke. Tu foi pra água? Tu foi pra água? Eu tô tentando subir. Aqui, aqui, tá entrando. Tá chegando aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Tem um monte de gente aqui. Tem um monte? Tem um monte. Nossa, velho, o cara me deu uma de 12 aqui. Mano, meu Deus. Mete o pé, mete o pé. Cara, ué, eu tentei... Não, eu já morri. Eu tentei pegar o bagulho lá, mano. Não quis, velho. Vai ver, eles quebrou. Eu acho que os caras quebrou. Eu acho que os caras quebrou. Não, o porra é que tinha um loadout ali no chão e tava catando as coisas do cara. Ô, louco. Ô, louco. Eu vou clipar, vou postar no YouTube e falar como título tudo de errado nessa partida. Foi massa, hein, velho? Olha os caras lá. O cara já deu canto. Eu acho que ele vai pela direita. Boa, boa, boa. Ah, porra. Vamos pra outra partida aí, né?